Nós já estamos de volta, como eu falei pra vocês, agora pra discutirmos sobre a letra de uma música muito bacana, com a participação especial do nosso querido Juninho, o Deus em mim, né? Toda semana ele escolhe uma música bonita, né? Que a letra tem a ver com o nosso dia a dia. E hoje, gente, mais uma dessas músicas, que é Sangrando, do Gonzaguinha. Juninho já está por aqui, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Círio, obrigado, bom dia aos espectadores da TV Horizonte. Manhã da Piedade cada vez melhor em si. Pois é, graças a Deus, né, Juninho? Que assim seja. E hoje, mais uma bela canção pra gente discutir, né? De uma forma geral, o que a gente pode trazer pras nossas discussões, pro nosso dia a dia, pra nossa vivência dessa música do Gonzaguinha, Juninho? Pois é, Círio, acho que ela tem várias partes, assim, belíssimas e várias lições, né, que a gente pode tirar. Mas o central dessa música, acho que o que fica mesmo de mensagem final, é que nós precisamos adequar o nosso discurso à prática. Não adianta só falar, bonito, né? Não, não. Então, assim, quando ele fala, né, quando eu soltar a minha voz, entenda que palavra por palavra, é isso aqui uma pessoa se entregando. A gente tem, muitas vezes, dificuldade com pessoas que não têm mantido palavra. Sim, isso tem acontecido muito, né? Muito. Então, a gente estava conversando sobre isso ontem, não é conversando não, numa celebração eucarística com o Padre Gilson, ele falava assim, ah, quando eu era criança, e aí eu lembro disso também, a gente tinha uma cadernetinha que ia lá na venda. Exatamente, no interior, principalmente, né? É, anotava o que você ia pegar, levar pra casa, no final do mês o pai ia lá, a mãe ia lá e acertava tudo, comparava a caderneta do comércio com a minha e eu pagava. Ele falava que era o fio do bigode que valia, né? A palavra valia. A palavra não pode deixar de valer. E muitas vezes nós temos um discurso bacana, bonito, mas ele é incoerente porque não está vinculado à prática. Então, é importante que a gente coloque o nosso discurso linkado com a nossa prática. Sim, a realidade é bem diferente, às vezes, do que falamos, né? E, de certa forma, a nossa política, os nossos políticos, não todos, mas a maioria, tem dado muito esse tipo de exemplo pra população. Isso automaticamente provoca até uma descrença nas pessoas, né, Júlio? É, muito. Inclusive, tem um conceito aí que não é muito antigo, é até bem recente, que é o conceito de estelionato eleitoral, quando você fala de questão política. E esse é um conceito que, na minha avaliação, ele precisava virar lei. O estelionato eleitoral, quando você faz um discurso na campanha e depois você vai pra prática e faz totalmente diferente no seu discurso de campanha. Isso é um estelionato eleitoral. Porque as pessoas não têm como saber se o político realmente vai fazer alguma coisa ou não. Mas quando ele diz que vai fazer, a palavra precisa valer. É um compromisso. Porque é um compromisso e aí, assim, você está expondo um programa de governo, você está expondo um projeto de mandato, seja lá o que for, e as pessoas que estão assistindo você, que estão acompanhando, que estão lendo o que você escreveu, a sua peça de mandato, estão acreditando naquilo. Acreditam e talvez dão voto pra aquele político porque elas querem ver retorno em cima daquela proposta que foi apresentada, né? Isso. E nós, quando nós falamos disso, à luz da fé, né? A doutrina social da igreja nos ilumina muito e aí nós precisamos realmente colocar coerência naquilo que nós estamos falando, né? O cristão precisa ocupar espaços na sociedade, mas precisa ocupar com qualidade. E para o cristão, a questão da palavra tem que valer ainda mais. Porque, na essência, a palavra que é o próprio Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele é a verdade. Então, a nossa palavra, ela precisa valer, mas ela só vale quando ela está em conformidade com a prática. Senão, ficam palavras vazias, né? Julgadas ao vento, palavras ao léu. Isso é muito importante, não vai surtir efeito algum também, né? Agora, Juninho, nós citamos os políticos, né? Porque são casos comuns de conhecimento de toda a sociedade de uma forma geral, mas a gente sabe que em diversos setores, não só no campo profissional, mas em casa, entre famílias, entre pais e filhos, maridos e esposas, né? Tem muito isso, de falar e depois, na prática, fazer completamente diferente. Por que que isso acontece? O que leva o ser humano a adotar esse discurso, mas quando vai fazer, vai colocar em ação, volta atrás ou não faz aquilo? Ele esquece, ele quer convencer alguém só na palavra ali naquele momento? É, nós somos humanos, né, Síria? Então, a gente vive essa dualidade mesmo. Nós somos seres de dualidade. Ora, a gente está de um jeito, está de outro. Mas nós precisamos o tempo inteiro buscar esse equilíbrio. Quando um pai, por exemplo, dá uma palavra em casa e não cumpre, ou quando ele coloca alguma coisa para o filho fazer que ele mesmo não faz, o filho não entende, ele não consegue entender. Tem um pensamento que diz isso, né? O que tu fazes me fala tão alto que não escuto o que tu dizes. O que tu fazes me fala tão alto que eu não escuto o que tu dizes. É, o que a pessoa fala fica abafado, porque a prática dela ali já virou rotina, né? Exatamente. Então, assim, quando eu coloco uma palavra, quando eu coloco um direcionamento, quando eu estou ensinando alguma coisa para o meu filho, é importante que eu faça isso primeiro. Porque se eu não fizer, é os pais que querem que o filho vá para a missa, né? O filho vai para a missa, vai para a missa. Fica só pedindo. Mas o pai não vai. Nunca vai, nunca dá exemplo. Como é que o filho vai? Ele não vai... Então, assim, e as crianças precisam de exemplo, né? E tudo que elas aprendem, elas colocam em prática. E é um caderno, um livro em branco, né? Que você vai escrever realmente a história do seu filho ali. Então, é importante que dentro de casa, nas relações humanas, seja no trabalho, né? No ambiente do trabalho, então, como isso faz falta... Nossa, demais. ...da palavra que cada um precisa cumprir o seu papel, fazer a sua parte. E, às vezes, a pessoa fala muito, mas não coloca em prática. Não vai para a prática. E a prática é fundamental, porque a história dos dois filhos no Evangelho, né? O pai fala com um, vai trabalhar na minha vinha, ele fala, vou, mas não vai. E fala com o outro, vai trabalhar lá, ele fala, não vou, mas vai. Quer dizer, quem que fez a vontade do pai? O que só falou que ia, simplesmente falou que ia, não. Até o que falou que não ia, mas foi, esse sim cumpriu a vontade. Porque o que vale, no final, é a prática. Exatamente. Temos que ter muito cuidado com a gente que fica falando e falando, que vai fazer acontecer. Tem que analisar um pouco como é a prática, como é o dia a dia daquela pessoa, se realmente ela faz aquilo tudo, né? Exato. E a gente tem pessoas como referência, como testemunho, mas é importante que a gente comece a fazer isso a partir de nós. A partir de mim, eu tenho que melhorar... A mudança começa sempre na gente, né? Exatamente. Sempre em você. Se não, a gente fica esperando o outro e aí o outro... Aí vem a decepção. Exato. Muitas pessoas reclamam disso, né? Eu me decepciono, estou triste porque me decepcionei. Eu fiz algo para alguém, esperava que a pessoa retribuísse, fizesse o mesmo para mim. Não é por aí, né, Júlia? Não, não. Se a gente faz com coerência e com convicção do que a gente está fazendo, isso já vale. Eu me alimento das minhas ações, daquilo que eu posso fazer de diferente no mundo. Tá certo. Vamos cantar, então? Vamos lá? Essa música é tão bonita. De bonzaguinha. Sancrando. Vamos lá. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda Que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta Tudo aquilo que você ouvir esteja certa, estarei vivendo Veja o brilho nos meus olhos e o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado, transportando toda raça e emoção E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante que o teu canto é minha força pra cantar E se eu chorar e se eu chorar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar Que sejamos todos fiéis na prática, então, ao que falarmos, né? É mais bonito assim, né, Síria? E quando a gente coloca a nossa palavra, e aí é importante que Mesmo que eu erre, mesmo que eu seja contraditório Mesmo que eu fale alguma coisa que machuca Quando eu assumo a responsabilidade sobre aquilo que eu disse E mantenho a minha palavra, é mais bonito Eu tenho a oportunidade de pedir perdão Eu tenho a oportunidade de me reconciliar E tenho a oportunidade de dizer pro outro, eu sou falho mesmo Sim, eu sou humano É tentar acertar o tempo todo, porque nós não vamos fazer isso Mas ser coerente com aquilo que a gente fala Realmente eu falei, não deveria ter falado, pedir desculpa É mais bonito assim do que ficar tentando maquiar as coisas Ou eu prometi, infelizmente, por diversos motivos Não consegui cumprir, até tentei Mas surgiram alguns imprevistos, algumas adversidades Não cumprir, é ser sincero também Falta sinceridade nas pessoas nesse sentido também, né, Julinho? Falta, falta, falta A palavra sinceridade tem uma raiz bacana demais Vem do latim, sincera Sincera é aquele que não tem máscara Então, eu sou aquilo que eu estou dizendo que eu sou Eu estou fazendo aquilo que eu estou dizendo O meu discurso está vinculado à minha prática E aí, as pessoas que têm que se encantar Pelaquilo que eu sou Vão se aproximar de mim Porque também, às vezes, a gente fica gastando energia demais Para atrair algumas pessoas Ah, é verdade Para uma pessoa que não existe Quando eu coloco uma máscara Eu estou mostrando alguém que não existe E quando essa máscara cai Aquele que se aproximou por causa da máscara vai embora Então, assim, é importante que eu fale aquilo que eu penso Você falou de política no início Tem acontecido muito isso As pessoas têm ajustado aquilo que elas acreditam Para tentar atrair eleitores, por exemplo Mas só que depois que ele vai para a prática O eleitor vê que não é aquilo que ele propôs Ele se desgasta É, eles ouvem muitas demandas Eles, os políticos, de uma forma geral Da população, né? A maioria está reivindicando determinado serviço Então, eu vou adaptar o meu discurso Que eu sou uma pessoa ligada a esse tema Para que seja atendido esse serviço Para que faça essas pessoas acreditar nisso Não é por aí Se a pessoa não tem experiência Se ela não tem identificação Se não é o que ela gosta Não vai funcionar, né? Exatamente É buscar o essencial, né? Aquilo que é essencial Aquilo que realmente eu acredito Aquilo que faz parte de mim Aquilo que traz Que mostra a minha história Que mostra os meus valores Então, se eu tento adaptar tudo isso Simplesmente eu atrair um eleitor E depois que eu o atrair Eu, inevitavelmente, vou traí-lo Porque meu discurso não vai estar vinculado A minha prática, né? É muito ruim isso Nós estamos falando muito de político hoje Entramos nesse assunto Pois é, porque está muito em alta As pessoas reclamando, né? De todas as áreas A gente pode trazer isso também Para algumas pessoas Que vão fazer entrevista de emprego Ah, sim Aí lê o perfil da empresa na internet Pesquisa sobre a área de atuação E quando vai participar da entrevista Que é perguntar Ah, você gosta de trabalhar Em uma empresa com esse perfil? Você gosta de trabalhar em equipe? Um exemplo A pessoa se mostra toda solícita Que tem tudo a ver com o comportamento Com o perfil Que é o que ela gosta E na prática Às vezes não dá muito certo E aí não tem futuro na empresa, né? Exatamente E outra coisa A empresa Tem empresa que precisa do seu perfil Então, assim Seja sincero sempre Se coloque, se mostre Você vai ter oportunidade De crescer naquela empresa Com o seu perfil Mas se você tenta enganar também Em algum momento Você não vai dar conta De ficar lá dentro E aí aquele ambiente Vai se tornando insustentável Vai se tornando péssimo As pessoas vão adoecendo E cada vez mais Nas relações humanas Nós temos vivido Momentos de adoecimento A gente adoece Porque a gente não se mostra como é A gente não está vinculando O nosso discurso à prática E aí Você cansa a Síria É muito desgastante Gasta muita energia E a gente sofre com isso Sofre e adoece E faz quem está perto A gente adoecer também Também, sim Agora, Juninho Tem o porquê disso Que às vezes as pessoas Elas querem colocar uma máscara Saindo do âmbito político Do âmbito profissional Trazendo um pouco Para o ambiente familiar Das relações mesmo Mais próximas ali Por que dessa máscara? Por que dessa necessidade De tentar mostrar Uma pessoa que você não é? É o tentar encantar Por aquilo que realmente Não existe Sabe? Esse tempo De redes sociais Ontem nós ficamos aí Com uma pane Nas redes sociais Na internet Deu o que falar isso Deu o que falar Deu assunto para todo lado Todo mundo reclamando Exatamente E hoje você percebe Que na rede social Existem pessoas irreais A pessoa não tem problema Ela está sempre bem arrumada As fotos são sempre bonitas Sempre felizes Isso é a necessidade De mostrar para o mundo E de ter 5 mil amigos No perfil cabe 5 mil amigos Olha como eu sou querido Tenho 5 mil amigos Como eu sou querido Tenho 5 mil amigos Claro É bom que você esteja lá Que você mostre Tudo bem Sem problema Só que não dá para ficar mostrando Alguma coisa que eu não sou Porque isso desgasta Então assim É a minha necessidade De trazer pessoas Olha Síria Ninguém aguenta ficar sozinho O ser humano não nasceu Para viver sozinho Não dá para viver na solidão E a gente acha que Bom, deixa eu me adaptar aqui Para eu trazer mais gente Para o meu lado Não vai dar certo Porque uma hora A sua máscara cai E as pessoas que vieram Por causa daquilo Vão embora Pois é E às vezes a pessoa tem lá 5, 10 mil amigos Nas redes sociais Mas aí quando você vai olhar Na realidade Ali no dia a dia Quem são os amigos Os amigos verdadeiros Que estão ali para conversar Para ouvir os problemas Para dar um conselho A realidade é outra É outra Totalmente diferente Muita gente ficando sozinha E cada vez mais Nós temos menos tempo Para as pessoas Eu tenho a oportunidade De, graças a Deus Atender muita gente De conversar com muita gente De muitas vezes Passar uma sessão inteira Na terapia Sem falar uma palavra Porque a pessoa tem necessidade De falar Ela quer falar Ela quer ser ouvida Exato Então assim As pessoas estão com essa necessidade E cada vez menos pessoas Têm sido Esse sustento Têm tido oportunidade Têm tido paciência De escutar o outro De abrir os ouvidos De dar o ombro Para ele chorar A gente fica o tempo inteiro Tentando Ensinar alguma coisa Para alguém E as pessoas Não estão querendo aprender nada Ela só quer Desabafar Dizer daquilo Da vida dela E aí dentro de casa Ela não tem oportunidade Porque cada um Ou está na televisão Ou está no videogame Ou está com o celular na mão Com o tablet O tempo inteiro conectado Está ali Mas não está presente Não está atento Ao que está acontecendo Então assim É fundamental Que nós retomemos As relações humanas Fundamental É essencial Porque a gente não vive Relacionando virtualmente Não Nossa vida acontece No real Pois é Fica mais esse recado Para você ir de casa Para você ficar atento Ao seu tipo de relação Com as pessoas Com esse mundo digital Juninho Deus e eu me mais uma vez Muito obrigada Pela participação Adorei E até a próxima semana Eu que agradeço É sempre um prazer estar aqui Um abraço para você Deus abençoe E você aí de casa Continue ligadinho Aqui no Manhã da Piedade Nós vamos para um rápido Intervalo comercial Eu volto daqui a pouquinho Um abraço para você